Kkkkkkk, você ri tão gostoso, prima. Mãe, tudo bem? Eu preciso do meu dedo. Não tá no seu útero? Que palha... No meu útero deve estar o seu cérebro. Car... Esse vai dar maior calor depois, tá? Tá foda. Eu queria saber se aqui tem membros de vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vou botar assim, pra baixo, que gostariam de participar do Abibune. Levantem a mão agora. Nossa, na minha frente já. Qual é o seu nome? Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? Dezessete anos. Pedro, você faz... Só pra entender, vamos botar três pessoas aqui, vocês vão votar democracia, né? Que é algo que, porra... Pedro, você faz o que da vida? Trabalha numa empresa. Ok. É... A tendência é essa. Tá, temos o Pedro, tem dezessete anos e é mongoloide. Tem mais um cara aqui, qual é o seu nome? Alexandre. Você faz o que da vida, Alexandre? Você é estagiário de novos negócios, de uma área de... Não entendi o caralho que você faz, mas seu LinkedIn tá muito bem abastecido, com uma puta mentira maravilhosa. Quantos anos você tem? Vinte e um. Seu nome mesmo? Alexandre e Pedro. Moça, tudo bem? Qual é o seu nome? Nicole. Você faz o que da vida, Nicole? Você tem uma empresa junto com uma amiga. Uma empresa do quê? Arte digital. Chato. Chato, chato. Meio... Sua faculdade desabou? Não, isso é muito bom. Peraí. Como é que tá, Estácio? Você... Não. Um lado caiu. E é isso que a gente tem de informação. Ó, pessoal, é o seguinte. Temos dois homens e uma mulher. Lembrando, temos um cara que é mongoloide. É muito bom. Temos uma menina que desabou a faculdade. E temos um cara que tem burnout. Então, senhoras e senhores, palmas pro mongolão 1. Galera gosta, né? Lembrando que o mongolão tá com o anão que ele trouxe aqui. O anão nutrido de bosta. Respeita o anão. Palmas pro estagiário burnout. Não foi. Não teve. Não teve. Não teve. Palmas pra menina desabou. Senhoras e senhores, venha pro palco mongoloide. Venha. Vem cá. Tudo bem? Senta aqui que a gente vai bater um papo. Você não tem dedo? Não. Puta que pariu. O cara não tem dedo, irmão. Não. Saia aí. Não. Peraí. 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 Aí já é... Mano. Já vou fazer assim hoje. Cara... O cara não consegue fazer o L, mano. Caralho, velho. É... Pedro, né? Assim... Não sei como é que eu começo essa pergunta. Onde tá o seu dedo, assim? Não veio. Ele não veio. Não veio. Talvez eu encontre o seu dedo no meu cú um dia. Tô lá preso, lá em Bangu 2. Não, foi uma piada. Com o dedo do cara. Você nasceu sem dedo? Isso. Tá, entendi. Mas teve alguma situação assim, tipo... Meu mãe tava com problemas na gravidez toda e tal, etc. Aí... Pum. Pum. O que é isso? Vamos entender. Você trabalha como... Acontece que assim, eu sou herdeiro. Serdeiro. Serdeiro. É... Não total. Aí... Gente, para! Cara, é uma mer... Posso falar? Não, é uma merda isso que eu tenho. Foi boa, pô. Deixa eu falar, não é boa. Posso falar, eu... Tem moleque que não riu. Você entendeu? Aqui, manda ela se fuder. Assim que se foda! Ai, ai... Senhoras e senhores, vamos para a volta do Web Booning. Venha pra cá, chega aí, Pedro. Eu não sei o que eu vou fazer aqui com você. Não. Ó, ó. Peço... Ó, não, filha da puta. Peraí. Você vai subir aqui. Vem cá, não. Você vai ficar paradinho. Vem cá, vem cá. Você vai se fuder. Vou ir embora, vou fugir. Você tá de castigo. Senta aqui. Tá? Você não vai comer doce. O anão é o quê? Qual que é a história do anão? Conheci ele no condomínio da... Onde minha mãe tem casa. E eu tava morando um tempo lá sozinho. Ele não é anão. É só um moleque que não se alimentou. É só isso. E a gente levou amizade e tal. Pá, tamo aqui. Pá, tá. Quem é... Quem é Raquel Maninha? Minha irmã. Qual a senha do Wi-Fi? Bolsonaro mito. 2022. Ou Raquel Escrota. Tentar um dos dois. Vamos lá, deixa eu ver. Você ignorou ou esqueceu? Alguém te mandou... Ih, caralho! Qual a sua dificuldade... Digitar? Tem uma pessoa tentando falar com você aqui. Eu sei. Relaxa, eu queria falar que a gente... Você não sabe quem é? Vem cá. Desculpa. Fui assaltado. Me empresta aqui. Tá. Roubaram o Davi. Pelo amor de Deus. Me ajude. Pray for Davi. Vamos ver. Quem que é Lucas do clube? É só um cara que não joga bola. Saudade pra caralho. Saudade pra caralho. Porra, irmão. Tu é meu irmão. Não, bora se ver. Como você tá sábado. Dudu, minha putinha. É esse que eu vou. Oi, Dudu. Peraí que o Lucas do clube tá respondendo. Peraí que tá interessante. Tá mandando errado, Pedrão. Pode crer. Quero que você se foda. Foi mal. Tô sem dedo. Respeita. Sou eu, Lucas do Quintas. Respeita a minha deficiência. Brasil mudou. Vou escrever como você escreveria. Respeita. Brasil mudou. Estou sem dedo. Você sabe onde tá o Davi? Futebol dominical 10 horas. Davi. Você vai jogar. O Davi pode ir. Goleiro. Vai Davi e seu Nelson. Nelson. Vai fora. Vai fora. Caralho, eu mandei pra outra pessoa. Eu mandei pra... Qual é isso aí? Vai dar uma pior foda. Pray for Davi. Ficou mó bom, mano. Pray for Davi. Parece que seu Nelson sequestrou o Davi. Parece que o Davi, na verdade, ele tá 40 anos sumido. Ele virou seu Nelson. Futebol. Seu Nelson jogou no Vasco de 87. Era Seu Nelson, Valdir Bigoli, Pimpolho e Jeremias. Grande Vasco. Grande Vasco. Posso chamá-lo? Lateral direito. Mateus Yoshi. Rola levar. Respeita o cara. Não tem o dedo. Eles não sabem. Eles não sabem? Não sabem. Porra, eu vou mostrar o seu dedo pra eles. Porra, mandei de novo errado, velho. Porra, olha o cara. Do nada. Roubaram o meu dedo. Pronto. Na fuga, levaram o dedo. Eu tô mandando tudo errado pro cara. Vou botar no foot. Esse vai dar maior caô depois. Tá foda. Cadê seu pai? Quero falar com seu pai. Tô puto. Ari? Nome de rico, hein? Quem é Larinha Rio que apareceu aqui? Oi, amigo. Me ligou? Liguei. Você tá aí? Você viu meu dedo? Acabei de ver que tô sem. Caralho, consegue? Acho que deixei na cozinha. Consegue avaliar? Natália é prima. Bacana, sabe? Oh, caralho. Oi, prima. Vamos fazer um anão? Você é mó promíscuo, velho. Relaxa, galera. Eu fiz dois de manhã duas vezes. É verdade. Ari, peraí. Caralho, você só pede coisa pro teu pai. Você é mó babaca também, hein? Pedro, por favor, quando estiver vindo pra casa... Eu não pedi isso aqui, não. Ele que pediu... Peça ao seu pai para passar no hot fruit com... De minha mãe. Cara, tu encaminhou uma mensagem... Da minha mãe pro meu pai. E eles estão obrigados hoje? Casamento também, né? Você nunca falou um eu te amo pro seu pai. Você só passa informação. Toma um celular... Pai. Eu te amo. Devolve meu dedo. Acho que ficou no seu saco. Dá uma procurada aí. Ele vai me matar. Por favor. Precisei dele hoje. Cadê sua mãe? Renata M. Caralho, sua mãe aqui mandando. Sua mãe mandando. Fala comigo, Pedro. Pedro... Cara, você caga pra sua mãe. Eu ligo pra ela, só que... Mãe, tudo bem? Eu preciso do meu dedo. Não tá no seu útero? Dá uma buscada aí. Pode ser só um. O do meio. Peraí, galera. Quer ver aqui? Baile do Mini Airosa. Um no baile. E aí? Vamos ver. Ninguém, né? Bola só aqui. Jesus! Caralho! Olha que maravilhoso, mano. Beto e Jesus. Deixa eu mandar pro seu pai. Mamãe pediu pra te encaminhar. Meu Deus, você ressuscitou um grupo. Galera, seguinte. Como todos sabem, estou virando freio. E me mudo semana que vem para Paris. Vamos fazer um churrasco, sábado, às 14h, na casa do Rafa. Alguma coisa? É a mulher ou o homem? Ela. Ela topou. Bora, Rafa. Deixa eu voltar lá pro Fora do Arquivados. Que palhaça. No meu útero deve estar o seu cérebro. Caralho! Ai, ai. Você é top. Mãe, seu Nelson pode dormir em casa? Seu Nelson, vai dormir na casa dele hoje. Ele é do futebol. Ele é meu melhor amigo. Desde os 14 anos, ele é meu amigo. Já dormi direto na casa dele. Foda-se. Esse cara fica no gol, cara. Que puta que pariu. Caralho, esse maluco é bem-vindo, óbvio. Os caras estão descobrindo que você não tem dedo agora, velho. Olha lá, só a mãe, só a mãe, só a mãe. Eu, hein? Qual o preconceito com o seu Nelson? Só porque ele tem mão? Ele pode dormir aí em casa? Sério, agora. Ele leva pão. O senhor leva pão, seu Nelson? É claro. Ele pode dormir na casa dele. Maravilhoso. Peraí, 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 peraí. Senta aí, anão, filha da puta. Você está bêbado? Comi uma jujuba. Sua prima Liu e Natália, me ajuda. Que foi palhaço. Só porque eu não tenho dedo. Estou muito triste. Seguinte, estou com o ingresso para o show do Felipe Dilon. Topa? Não, não, mas em azul. Caralho, o Felipe Dilon está muito embaixo, mano. A menina deixa disso. Quero te conhecer. Mostra o dedo do meio para ela. Quando, hoje, vai estar tocando lá no motel do pai? Mas você é herdeiro? Quer ser muito rico, assim? Você é bilionário? Não, meu pai é dono de empresas aí. Meu pai tem alguns condomínios por aí. Empresas de plásticos. Tá chato assunto, vai. Vamos lá. Puta história. O Dória está explicando. Mas tem motel. Aí entramos. Viu? Sabia. Você tem motel? Eu estava deixando para o final. Não, vai ser mesmo um dia, eu espero, né? Você vai matar seu pai quando? Você está nessa... KKKKK. Você ri tão gostoso, prima. Dá para sentir daqui essa risada. Você curte, Felipe de Londres? Curte, né? Você é a musa do verão? Hein? Safada. Que é isso, meu filho? Calma. Caralho, mano. Puta que pariu. Mãe, cadê pai? Pai de quem? Caralho, eu sei nem pai tem. Mãe, Ari é meu pai? Sei lá, eu não sei nem quem é meu pai. Quem dirá quem é o seu? Senhoras e senhores, palmas aqui que... A gente revelou coisas maravilhosas. Meu Deus do céu. Você quase comeu a prima, Bia. Pelo amor de Deus. Vai embora daqui. Vai embora. Sai do meu palco. Vai embora. E continua a maratona. Mais uma rodada. Mais três pontos em disputa. Fica aqui com a gente que é diversão garantida. Meu irmão, filho da puta. Tá linchando pra caralho, velho. Pô, vai tomar no cu. Não consigo bater no cara não, viado. Vamo ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Porque até agora só vejo... Juvenice.